132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita às deputadas e aos deputados que a subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber discussão e votar proposições desta comissão. Primeira fase da ordem do dia, passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres ou proposições sujeitas à despreciação do plenário. Está em pauta a proposta de emenda à Constituição 09-2019, em primeiro turno de autoria do deputado Agostinho Patrus, nosso presidente, com muita honra para todos e demais deputados, que altera o artigo 54 da Constituição do Estado. Assim sendo, a presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa, assim, de imediato, a emitir seu parecer. Aparecer para o primeiro turno da proposta da emenda à Constituição 09-2019, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário o deputado Agostinho Patrus, proposta de emenda à Constituição 09-2019, que altera o artigo 54 da Constituição do Estado. Publicado no Diário Legislativo, em 15 de fevereiro de 2019, a proposição foi distribuída a essa comissão para receber parecer, nos termos do disposto do inciso 1 do artigo 201 do Regimento Interno, para, em seguida, ser analisada quanto a mérito pela Comissão Especial. Fundamentação. A proposição exame pretende acrescentar, ao disposto no artigo 54 da Constituição Estadual, a obrigação de os secretários de Estado, dirigentes das entidades de administração indireta e dos titulares de órgãos diretamente subordinados ao governador de Estado, comparecerem quadratrimestralmente, sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustificada, às comissões permanentes da Assembleia Legislativa, para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos do quadrimestre anterior, nos termos do derregulamento. De acordo com a justificação apresentada, o objetivo da proposição é aperfeiçoar a regra de convocação das citadas autoridades, estabelecendo sem prejuízo das convocações pontuais já previstas no texto constitucional ou dever de comparecimento quadrimestral, que prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos do quadrimestre anterior. Assim, segundo a justificativa apresentada, previsão similar já existe na Constituição do Estado de São Paulo, que, em seu artigo 52-A, prevê o dever dos secretários de Estado semestralmente comparecerem perante a Comissão permanente da Assembleia Legislativa e que estejam afetos às distribuições de pastas para a prestação de contas do andamento da gestão. Sob o ponto de vista da iniciativa, a proposta de emenda apresentada por mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa compatibiliza-se com o disposto no artigo 1º do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disto, a matéria constante na proposta não foi rejeitada ou a vida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo, assim, o disposto no parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição Mineira. Do mesmo modo, não há ofensa ao disposto no parágrafo 2º do referido artigo 64 da Constituição Estadual, que veda a emenda à Constituição na vigência de Estado de Defesa e Intervenção Federal. Ademais, afere-se que o conteúdo da proposta de emenda não objetiva abolir ou suprimir as crausas pétreas contidas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República. A temática insere-se na sistemática do artigo 2 da Constituição da República, que consaga não apenas a independência funcional atribuída a cada um dos poderes do Estado, que também a interdependência entre eles, com o objetivo de instruir um sistema de freios e contrapesos, por meio do qual é estabelecido o mecanismo de controle recíproco entre os poderes, com o escopo de promover o equilíbrio constitucional, tornando-os harmônicos e interrelacionados. No exercício do poder constituinte decorrente, o constituinte mineiro assegurou ao poder legislativo mecanismo de controle dos atos do poder público, atribuindo o poder fiscalizatório, especialmente em relação aos atos de competência do poder executivo. Destaca-se neste ponto o inciso 31 do artigo 62 da Constituição Estadual, que atribui à Assembleia Legislativa competência privativa para fiscalizar e controlar os atos do poder executivo, incluídos da administração indireta. Como instrumento desse poder fiscalizatório, a Carta Política Mineira instituiu também a prestação de informações especialmente e o pedido escrito de informações, com efeito à prestação pessoal de informações, em consonância com o capítulo do artigo 50 da Constituição da República, em conta ser regulada no capítulo do artigo 54 da Carta Mineira, segundo o qual, Assembleia Legislativa ou qualquer de uma de suas comissões poderão convocar secretários de Estado, dirigentes da entidade indireta ou titular de órgãos diretamente subordinado ao governador do Estado para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado sob pena de responsabilidade na ausência injustificada. Além disso, o inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 60 atribui às comissões parlamentares a competência para convocar as autoridades referidas no artigo 54 ou outra autoridade estadual para informações sobre o assunto inerente a esta situação. Assim sendo, o parágrafo 2º do artigo 3º, parágrafo 2º e 3º do artigo 54, atribui à mesa da Assembleia a possibilidade de realização de pedido escrito de informações. O primeiro assegura a possibilidade de encaminhamento do pedido a secretário de Estado. O segundo, prevê que a mesa poderá encaminhar o pedido a dirigente de entidade administração indireta ao comandante-geral da Polícia Militar e outras autoridades estaduais e a recusa ou ao não atendimento o prazo de 30 dias ou a prestação de informações falsas constitui infração administrativa sujeita à responsabilização. Assim sendo, percebemos que o objetivo da proposta em exame de emenda à Constituição em incrementar e aperfeiçoar os mecanismos de controle do Legislativo relativamente aos atos do Executivo no contexto do sistema de freios e contrapesos possibilitando assim ao Poder Legislativo uma análise mais eficiente e eficaz de consecução das políticas públicas estabelecidas constitucionalmente. Assim sendo, em face do exposto, estamos emitindo o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade à emenda à Constituição 9-2019. Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo. Vamos agora colocar aos senhores deputados, senhoras deputadas, em discussão o parecer. Não havendo discussão, encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Não, senhor presidente. Pois não? A gente tem para poder analisar, se não posso? Para discutir? Sim. Perfeitamente. Discussão, vá. O presidente suspende por dois minutos os trabalhos, para que a vossa excelência possa conhecer aí o nosso parecer. Suspenso por dois minutos os nossos trabalhos. A presidência também registra a presidência do deputado Inácio Franco nos nossos trabalhos. Assim sendo, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura dos trabalhos. Boa tarde, obrigado. 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 Obrigado.